Música 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 Mas nada é normal Jamais havia vivido um sentimento tão profundo De nada que a todo lado é o mais lindo deste mundo Tudo é tão real Mas nada é normal Mas nada é normal Agora tudo é mais legal E agora que a gente vai ter uma grande fraude E agora que a gente vai ter uma grande fraude E agora que eu vou ter uma fraude Eu vou ter um minuto Eu vou ter um minuto